Fala aí pessoal, beleza? A garapinha da vez é o Mages and Treasures. Ele é publicado pela Rata Laika e foi desenvolvido pela Light Up. Essa empresa aí que já fez vários jogos do mesmo estilo e aí eles só trocaram a skin e saiu mais um jogo quentinho aqui do forno. É possível que o jogo venha em 3 regiões como os outros e 20 minutinhos é o suficiente para você platinar. Então, bora para o que interessa. Coloque no Easy para tomar menos dano e ter porções de vida à vontade pelo cenário. E os troféus são pegar 100 moedas, matar 100 inimigos, resolver 5 puzzles, chegar no segundo boss e pegar alguns itens especiais. Só isso. E a minha dica é, faça tudo no cenário antes de passar. Depois que você ganhar o troféu, aí sim você pode ruxar. E os puzzles são muito fáceis e o cenário é muito pequeno também. Então, na verdade, você não precisa ir além. Mas se você quer relaxar de verdade, então segue aí o gameplay na íntegra. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido útil para você e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!